Música Sociedade Civil, o governo, atua menos subsídio, rodita o prioridade do setor produtivo será. Coordenador Lauhamutuk, Celestinho Guzmão, o suba governo, atua a bela folia o prioridade do subsídio será, mas foco para o setor produtivo será, e o Timor-Leste, atua a setor agricultura, turismo, no sé lutar, não é o retorno adequado. O coordenador Lauhamutuk, questiona que adotem a despesa estadunidense dolar americano bilhão gruas resín, mas receita doméstica que teve. Celestinho Guzmão, atua a questão, relaciona o fundo petrolífero, mas a bela folia o resín, mas o governo, a sua prioridade, o desenvolve o setor produtivo será. A causa do fiscal clif, o efeito do fiscal clif é afetado ao povo, o povo, a maioria das áreas rurais, depende da importação, se o povo sofreu, o povo sofreu a situação ainda não é. Não é, então, isso provoca crise, a crise financeira, a crise política, a crise socialismo, a crise econômica, acontece, a raiva a ractão, a gente tem que errar, a gente tem que errar. Agora, o ensaio é que o povo sofreu, o povo sofreu, O povo sofreu, concordo com o Ministério de Finanças, com a despesas desnecessárias. A gente tem que discutir o futebol, pensando que o veterano será. O futebol, a possibilidade de apropriar o leu, ajuda, o reação do tempo na reunião. A discutir pela fala, os subsídios do IUEI o governo aprova para as instituições do Estado. Para o Timor-Gep, para a Nassar de Tele, para as instituições do EP e para a avaliação. A previsão do IUEI vai gerar o governo da gestão do IUEI Timor-Reste-se-se do Estado do Banco Rota e o futuro. Também a sociedade civil continua a sugerir da entidade de sota ou da atenção do assunto. Também a economia Timor-Reste-se-se-se depende do mercado do fundo petrolífero. A verão, o campo do IUEI é a viavelona ou da produção. Aderito Simenez, Zay Medosantos, ZMN.